acionando o Divino Rufino. Ainda bem que a Débora não está aqui hoje, porque ontem o Ravi tomou metade do meu pudim e a Débora ficou com a outra metade dela. O Divino está na casa de uma telespectadora, a dona Aurenita Alves, que foi inscrita aí por uma familiar. E o Divino já mostrou, só para a gente ficar salivando, Divino, você tem aí doces de quais os recheios? Ô Luares, pão de mel com recheio de coco, pão de mel com recheio de maracujá e pão de mel com recheio de doce de sidra. Ô Luares, nessa eternidade que o Claudio Silvério ficou aí apresentando o esporte, a gente aproveitou para comer um arrozinho e para fofocar. Eu vi que você estava falando com a Camila aí sobre mudas de plantas. A dona Nita, a tia Nita, você não conhece, né, Luares? Você nunca viu a tia Nita? Olha para a cara dela. Tem que lembrar. Você não conhece ela, Luares, mas você conhece o filho dela. É o filho dela que cuida das plantas da sua casa. É o Fred, né, tia Nita? Fred. Ah, lá do viveiro? Fred, da Yasmin. Sério? Ah, do viveiro, Luares. Olha, Fred, um abraço. O Fred, um abraço para você. O Fred, o Fred é o seguinte, ele me salva, eu chego lá, eu não sei nem o que eu quero plantar, eu vou perguntando, ele vai me passando, quando eu ver, tem uma floresta em casa. Um abraço, Fred. Divino, agora fala o seguinte, você vai pedir... Vamos comer? Vamos, mas peraí, primeiro. Primeiro, eu queria que ela corta ao meio, assim, os três, ao meio, para a gente ver o recheio, e aí você vai comendo um pedaço de cada. Pode ser? Vamos lá. Vamos cortar, então. Samuel Dias vai mostrar aqui o recheio. Vamos descobrir de que é esse aqui. Vamos ver. É ao meio, divino. Esse é o de coco, né, tia Nita? Ó. Esse é o de maracujá? Ó, vou cortar mais um pedaço. Ó, tá bonito, hein? Esse de que que é? Vamos ver, vamos ver. Que vida difícil desse rapaz, hein? Maracujá, Aluário. Mesmo? Agora é o seguinte, vai cortando o outro sabor. Enquanto você termina de comer o maracujá, olha a tentação. A essa hora, uma hora e cinquenta minutos. Esse é o de coco, né? Agora, esse é de coco? Esse é o de coco, ó. Enquanto você vai degustando de coco, vamos para o outro sabor que eu fiquei curioso. Gente, o cara ganha para comer desse jeito. O outro é de... Doce de cidra, Aluário. Já tinha ouvido falar... Já tinha ouvido falar de... Eu já comi o doce de cidra em pedaço, agora sim, em doces dessa forma, não. E aí? Todos muito bons, Aluários. Muito gostoso. Gostei mais do de maracujá. Mas todos são ótimos. Parabéns, viu, Tia Anitta? O pessoal de casa está babando, eu tenho certeza. O pessoal quer saber se o pessoal não vende. Vende, não? Vendo, faço, não comendo, não se recomendo. Faz teu nome, qual que é o zap? Fala para o pessoal aí. Meu zap é 982-07-7567. Repete, por favor. 982-07-7567. Tia Anitta, eu acho que a senhora é uma séria candidata a levar o avental do meu prato é top, viu? O pudim da Lidiane estava maravilhoso, mas o seu pão de mel também, excelente, parabéns, viu? Cozinheira, cozinheira de mão cheia. Obrigada. Eu agradeço muito pela Record ter vindo aqui na minha casa, né? Por causa dos meus sobrinhos e apresentado o pão de mel. Tia Anitta, tem que ficar acordada, viu, para ver o resultado. Vai ser hoje às 10h45 no intervalo do Top Chef. Top Chef, é tarde, mas a senhora fica ali no sofá, dá a cochiladinha, acorda. Eu mostro também à noite. Ó, então vai assistir, hein? Intervalo do Top Chef e o resultado do meu prato é top. Quem será que vai vencer o desafio da melhor sobremesa de Goiânia e região metropolitana? É hoje à noite às 10h45. Coloares, parece que a sua marmitinha de hoje está garantida, viu? Não, não. Sério? Ó, que bonito. Ô, Divino, hoje você não vai mostrar a nascer das pessoas. É, sério, é para você. Eu vou deixar a chave lá no carro, você esconde no carro e não traga para cá, porque senão vou ter que dividir e não vou fazer isso, não. Divino. Divino, um beijo para a família, obrigado pelo carinho. E nós vamos ficar de olho no intervalo do Top Chef. Você vai descobrir qual foi a sobremesa... Estou salivando, né? Qual foi a sobremesa que o Divino vai escolher, tá bom? Um beijo para essa família, obrigado pelo carinho. Fred, um abraço para você. Obrigado, Divino. A gente vai descobrir... Hum, doce, eu amo demais, né?